Sejam muito bem-vindos ao F5, a sua atualização semanal. Perdeu algum de nossos episódios ou gostaria de revê-los? Corre lá em nosso canal do YouTube da TVC 13.1. Basta apontar a câmera do seu smartphone para o QR Code que aparece em sua tela. Controlar as finanças é um desafio para a maioria das pessoas, principalmente agora que estamos em uma crise. Mas como sempre, a tecnologia está aí para dar aquela ajudinha para você, que às vezes acaba gastando demais e no final do mês não sabe nem onde foi parar o seu salário. É, esse episódio é praticamente de autoajuda. Controlar os gastos pode ser mais fácil do que você imagina. Os apps financeiros contam com diversas ferramentas de organização, que permitem gerenciar orçamento, criar metas, registrar gastos e ganhos e acompanhar faturas de cartão de crédito e visualizar gráficos e relatórios. Por isso, no F5 de hoje, iremos conferir 5 aplicativos gratuitos que vão te auxiliar na organização de suas finanças. Fortuno O app de finanças pessoais Fortuno oferece ferramentas para o usuário gerenciar gastos de forma simples. O aplicativo permite cadastrar despesas, mensais, semanais e até diárias, ganhos, faturas do cartão de crédito e definir orçamentos. À medida que o usuário adiciona gastos do dia, o app exibe o saldo restante na tela inicial. O Fortuno centraliza todas as finanças em apenas um lugar, já que permite adicionar valores disponíveis em contas correntes de diferentes bancos, investimentos e poupanças no aplicativo. Além disso, o app disponibiliza gráficos e relatórios de despesas para facilitar a visualização dos gastos. Fortuno traz também a opção de modo escuro para você economizar até na recarga. O app está disponível para celulares Android. Mobils Disponível para Android e iOS, o Mobils é um app para controle de gastos completo. As receitas e os gastos cadastrados no aplicativo podem ser detalhados por meio de filtros, como categorias, forma de pagamento e o período. Além disso, o aplicativo conta com uma ferramenta para definir o planejamento do mês e receber alertas ao atingir valores estipulados. O Mobils também pode ser uma boa opção para quem investe. A plataforma deixa adicionar informações da aplicação, como o nome da corretora, período e tipos de investimento. O app ainda exibe diversos indicadores do mercado para guiar o usuário na hora de investir o seu dinheiro. Mobils também envia notificações, lembrando o vencimento de contas e faturas dos cartões de crédito. Minhas Economias Outra opção de aplicativo de finanças pessoais para Android e iOS é o Minhas Economias. Na página inicial do app é possível visualizar entradas e saídas de dinheiro, comparativo dos gastos mensais, fluxos de caixas e metas. O aplicativo fornece gráfico das despesas por categorias, extrato mensal e saldo das contas cadastradas pelo usuário. A ferramenta Planejamento de Sonhos deixa o usuário adicionar a quantia que ele precisa economizar por mês durante o período determinado para atingir o seu objetivo. Já dá para começar a juntar o dinheiro da viagem de férias quando essa pandemia acabar, né? Organize Assim como os aplicativos para controle financeiro que a gente já citou, o Organize traz como proposta facilitar a gestão de finanças ao centralizar todos os gastos e ganhos em apenas uma plataforma. O app oferece ferramentas para cadastrar transações de despesas, receitas e transferências, alertas de contas a pagar e relatórios. Além das funções básicas, o Organize permite importar as notificações via SMS de transações de bancos para lançar as movimentações de forma automática no aplicativo, o que facilita o cadastro de informações. A plataforma também disponibiliza um recurso de equilíbrio financeiro, que divide os gastos essenciais e os não essenciais. O aplicativo está disponível para Android e iOS. Guia Bolso O Guia Bolso possui integração com os bancos Itaú, Bradesco, Santo Ander, Banco do Brasil, Caixa, Nubank, Banco Inter e Banco Original. Dessa forma, correntistas dessas instituições podem sincronizar as suas contas para o aplicativo, automatizar o lançamento de gastos e despesas na plataforma. É possível realizar pagamentos e transferências para outros bancos e simulação de empréstimos direto no Guia Bolso. O aplicativo também apresenta recursos de controle financeiro, como gráficos, análise e categorização dos gastos. Há também a possibilidade de registrar gastos manualmente. O Guia Bolso também está disponível para Android e iOS. E aí, já está pronto para botar as contas em ordem? Com essas dicas, você já pode começar a se educar financeiramente e dizer adeus àquele aperto no final do mês. Dúvidas? Sugestões? Deixe nos comentários o nosso canal do YouTube da TVC 13.1. Atualização concluída com sucesso. Até o próximo F5!